Por volta das 6 horas da manhã desta quinta-feira, equipes dos bombeiros militares de Caratinga se deslocaram até a reserva particular do Patrimônio Natural Feliciano Miguel Abdala, localizada no distrito de Santo Antônio do Manhuaçu, em Caratinga. A equipe de jornalismo do Super Canal acompanhou todo o trabalho durante o período da manhã. De acordo com o Sargento Sandro, na área da PCH Pipoca, foram identificados focos do incêndio que começaram a ser debelados. A área de proteção da usina tem focos ainda de incêndio e estamos tentando debelar. Segundo apurado ontem pelo jornalismo do Super Canal, durante visita à localidade, o incêndio estava a cerca de 800 metros a 1 quilômetro de distância, com grandes chances de invadir a mata. Pela manhã, os bombeiros não descartaram os riscos, tendo em vista o difícil acesso ao local que corresponde a uma mata fechada e de topografia irregular. Fica difícil o deslocamento, a topografia é muito irregular, a mata densa, fica muito difícil o acesso, muito fechado. Os bombeiros uniram esforços com os colaboradores da usina e funcionários da Prefeitura de Caratinga. Para apagar as chamas, as equipes utilizaram bombas costais e abafadores. Um barco também foi disponibilizado para a realização da travessia e abordagem às matas. Agora a gente vai avaliar por fora a situação, para a gente tentar um acesso mais próximo e debelar se tínhamos lá. Na região, visitada pela nossa equipe, cerca de 15 pessoas atuavam na área pelo período da manhã. Apesar dos esforços, na tarde de hoje, a informação sobre o risco do fogo atingir a reserva se mantinha. Conforme mostrado ontem pelo super canal, o aceiro existente na localidade já não era mais garantia e, portanto, todos estavam em alerta. O medo é de que as chamas atravessem através dos topos das árvores e galhos e rapidamente ganhem acesso à área da reserva. A única esperança nossa, o nosso aceiro principal, é essa estrada que liga a margem do ribeirão Corre do Leitão, que deságua no rio Manhã Sul, aqui perto da barragem, e essa estrada que liga a casa do Genuíno. Seria o nosso aceiro, o nosso ponto de esperança que esse fogo não atravessa. O jornalismo do super canal enviou uma solicitação à assessoria do governo de Minas em busca de mais informações sobre as ações possíveis para que o incêndio seja debelado e o risco de atingir a reserva devidamente eliminado. Ainda aguarda-se uma resposta. O fogo que ameaça a reserva teve início às margens da BR-474, estrada que liga Caratinga a Ipanema, na quinta-feira da semana passada, e desde então já destruiu mais de 190 hectares de vegetação. A autoria deste crime ambiental ainda é desconhecida.